Tropa do DH Ninguém te forçou, tu quis então tu desce Tu tá na treta de abate da tropa da 17 Oi vem pra base piranha, pra 17 sua puta O DJ DH vai acabar com a sua postura O DJ DH vai acabar com a sua postura O DJ DH vai acabar com a sua postura Ela me ligar de manhã querendo ir pra minha casa Mensagem no Instagram, chamar sua amiga cavala Vai, 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 vai Joga a xerequinha pro DH que nunca para vai Joga a xerequinha na 17 safada vai Joga xerequinha pro DH que nunca para vai Joga xerequinha na 17 safada vai Joga xerequinha pro DH que nunca para vai Joga xerequinha na 17 safada vai Joga xerequinha pro DH que nunca para vai Vai trota, vai rodainha e seu titipieta Comer tua xerequinha Tropa do DH Ninguém te forçou, tu quis então tu desce Tu tá na treta de abate da tropa da 17 Tu tá na treta de abate da tropa da 17 Oi vem pra base piranha, pra 17 sua puta O DJ DH vai acabar com a sua postura O DJ DH vai abalhar a sua postura O DJ DH vai acabar com a sua postura Ela me liga de manhã querendo ir pra minha casa Mensagem no Instagram, chama sua amiga cavala vai Joga xerequinha pro Zahú que nunca para vai Joga xerequinha pro DH que nunca para vai Joga xerequinha pro DH que nunca para vai Vai trota, vai droguinha e seu titipieta Vai comer tua xerequinha Vai comer tua xerequinha Vai comer tua xerequinha Vai comer tua xerequinha